E aí, como vão as coisas? Bem-vindo de volta à quarta aula do livro Checklist de Atul Gawande. Na aula passada, aprendemos com mais detalhes como construir checklists, mostrando casos de implantação e diferenciando seus principais tipos. Na aula de hoje, mostraremos exemplos práticos na medicina, mercado financeiro, startups e processos gerenciais. Depois de relatar a jornada do autor em sua missão junto ao OMS, chegou a hora de mostrarmos o resultado. Após muitos erros, acertos e sugestões, a equipe finalmente conseguiu chegar a um checklist padrão para cirurgias. Ele possui três pontos de pausa. O primeiro, antes da anestesia. O segundo, antes da incisão. E o terceiro, antes de retirar o paciente da sala. Do tipo faça com firme, ele possui os seguintes itens. Etapa 1, antes da anestesia. Confirmar a identidade e o consentimento do paciente ou seu responsável. Verificar se a região da cirurgia foi demarcada. Oxímetro de pulso para medir níveis de oxigênio instalado e funcionando. Verificar as alergias do paciente a medicamentos. Analisar riscos de problemas respiratórios. Confirmar a disponibilidade de equipamentos para situações de emergência. Recursos para transfusão de sangue, caso haja necessidade. A etapa 2, antes da incisão, tem mais sete itens. Membros da equipe se apresentam um para o outro dizendo nome e função. Confirmar se estão diante do paciente certo. Além disso, também verificam se estão fazendo a operação certa e do lado correto do corpo do paciente. Verificar se os antibióticos foram administrados no momento certo. Se asseguram de que os exames de imagens estão disponíveis para consulta, caso precisem. Discussão dos aspectos críticos do caso. E verificar disponibilidade de equipamentos e condições para a sepsia. A etapa 3, antes do paciente ser retirado da sala, possui mais cinco pontos de verificação. Registro formal da cirurgia. Etiquetagem de amostras de tecido para exame patológico. Verificar se todas as agulhas, espondias e instrumentos foram retirados do paciente. Existem problemas com equipamentos que precisam ser notificados para o próximo procedimento. Revisão dos planos e preocupações referentes à recuperação do paciente após a cirurgia. Com esses 19 passos simples, qualquer hospital rico ou pobre torna suas cirurgias muito mais seguras, atacando os erros evitáveis. Outra área de excelência onde podemos encontrar checklists é no mercado financeiro. Diante de tantas oportunidades tentadoras, os grandes investidores correm o sério risco de se deixar levar pela emoção e pela ganância, racionalizando. E quem racionaliza costuma pensar depois de decidir para justificar sua escolha. A razão, por outro lado, nos faz respirar fundo e raciocinar, pensando antes de decidir. O que é essencial para não fazer besteira. Entrevistando alguns grandes investidores, o autor descobriu que os mais bem-sucedidos possuem checklists que verificam alguns critérios essenciais na escolha de uma empresa na hora de comprar ações. Primeiro, preço da ação. Ao analisar uma oportunidade de investimento, verifique se as receitas podem estar subestimadas ou superestimadas por surtos de prosperidade ou depressão. Segundo, finanças. Analisar demonstrações financeiras e notas de rodapé para encontrar padrões. Terceiro, gestão. Avaliar a administração e cultura corporativa. Quarto, sócios. Se estiverem vendendo as próprias ações por trás dos panos, é sinal de que não acreditam no negócio. Percebeu? O checklist elimina a compra de ações por impulso, enriquecendo a análise e deixando o investidor livre para fazer a melhor escolha. O mercado de venture capital, investimento de risco em startups, é outro que se beneficia bastante com o uso de checklists. Diferente da Bolsa de Valores, nesse caso, os investidores possuem poucas informações sobre as empresas novatas e o grau de incerteza é muito alto. E mais difícil do que descobrir uma ideia promissora, é confirmar se os empreendedores por trás dela são capazes de executá-la, superando obstáculos operacionais e de gestão. Em meio a sua pesquisa, a Tulga Wand identificou seis tipos de investidores de risco. Primeiro, o crítico de arte, que avalia os empreendedores quase que de relance, usando muito a intuição e a experiência. O segundo é o esponja, que passa um bom tempo reunindo informações das mais diversas fontes sobre eles. Terceiro, também tem os provocadores, conhecidos por interrogar os candidatos a investimento de forma agressiva, testando sua capacidade de lidar com a pressão. Quarto, os cortejadores, que elogiam os melhores empreendedores para atraí-los. O quinto tipo são os exterminadores. Eles pulam a fase de avaliação e investem rápido, demitindo os empreendedores que julgarem incompetentes depois. E por fim, temos os comandantes de avião. Eles possuem uma abordagem metódica, baseada em checklists, que descrevem as características das melhores startups e as qualidades dos bons empreendedores. São disciplinados e não pulam passos, mesmo quando tentados pela intuição. Resultado? Os comandantes possuem 80% de retorno sobre os investimentos feitos contra 35% dos demais. Impressionante, não acha? Um negócio, mesmo pequeno, possui diversas áreas que precisam se conversar para as coisas acontecerem. Vamos supor que você lidere uma pequena agência que faz sites para outras empresas. Sua equipe coloca os anúncios no ar e um lead se cadastra, demonstrando interesse. Em seguida, um membro do comercial entra em contato com ele com uma lista de perguntas padrão e consegue agendar uma reunião mais detalhada. Lá, o cliente em potencial explica suas necessidades e, alguns dias depois, recebe uma proposta. Após uma ligação do líder de vendas e algumas negociações, ele decide fechar o contrato. Quando uma proposta é aceita, o responsável por ela precisa falar com o financeiro para que o contrato e a nota fiscal sejam enviados. Se essa etapa for esquecida, existe a possibilidade do trabalho ser executado, mas sem pagamento. Também deve avisar o gestor de que existe um novo projeto. Caso contrário, existe a chance de receberem sem entregar nada no prazo. O gestor vai avisar o RH de que precisa recrutar dois novos programadores, ajudando na seleção do time. Em seguida, faz uma reunião de kick-off com o cliente para tratar do escopo e cronograma, iniciando o projeto e enviando status semanais. Percebeu quantos checklists? Um único evento pode disparar uma série de gatilhos para que diversas tarefas sejam executadas. Algumas, simultaneamente. Os checklists têm o poder de amarrar diversos processos de todas as áreas da empresa, melhorando a comunicação e garantindo a execução. E aí, o que achou de tudo? Nesse livro incrível de Atul Gawande, tivemos quatro aulas muito importantes que podem ajudar qualquer pessoa a atingir excelência na execução de tarefas, melhorando os resultados sem exigir mais habilidades ou recursos. Ao contrário do que parece, os checklists não tornam uma atividade mais rígida, mas sim nos dão tranquilidade para inovar, uma vez que sabemos que nada importante será esquecido. Na primeira aula, vimos por que as pessoas erram tanto, como lidar com a complexidade externa e quais tipos de problemas os checklists resolvem. Na segunda aula, conhecemos exemplos de sua utilização na construção civil, medicina e em reações a desastres naturais. Na terceira aula, falamos sobre a vantagem dos checklists em grandes projetos, reforçando o poder da simplicidade e classificando os seus dois principais tipos. Na quarta aula, vimos exemplos de checklists em cirurgias, mercado financeiro, investimento em startups e em processos dentro de uma pequena empresa. Terminamos mais um clássico da Biblioteca Stonicot. Nos vemos no próximo livro. Bons estudos! 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 A CIDADE NO BRASIL